Vem pra festa do erê, 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 o ser encantado da eterna infância joga a punter na toda maldade. Que anda? E eu não conheço, eu não conheço, e eu não conheço, como mexe? Tena infância, Beto Alonso! Mas não é esperança, nossa parents... Essa doença não conhece o ensino infância. Salve a nossa união rodo, é dia de festa do erê, vem pra ser a esperança. A força da criança, da força de mão A energia do futuro da nação Ouro, centro de toda magia Perte o jardim da igualdade, nasce a luz da união Ouro, é mais que respeito, é divindade Elema pra todos, felicidade Botada em nuvens de algodão Brinca, brinca, doce e amora Brancos cachos no cabelo, sob as peças de manjar Negritude e afora, a herança realizada de manhã ficar Vem pra festa do herê, deixa a gira girar Vem pra festa do herê, deixa a gira girar Tá azul, vermelho e branco, não tem distinção Não importa toda a pele, se o flor é tão Vem pra festa do herê, deixa a gira girar Vem pra festa do herê, deixa a gira girar A laço, vermelho e branco, não tem distinção Ele só importa toda a pele, sim o coração Almas, almas, incorporadas de amor Vidas, ele é doceito de cor No quem souber que eu poder Sonho nas mãos de criança Nossa pretitude coroada A pura inocência nos ensinaria a amar Por ser encantado, saiterna infância Joga por terra, toda a maldade Que Deus abençoa Que Deus abençoa E a pureza da humanidade É dia de festa no quintal da esperança, força da criança, na força de mão, a energia do futuro da nação. É dia de festa no quintal da esperança, força da criança, na força de mão, a energia do futuro da nação. O ouro, o centro de toda a marcia, perto de aqui na igualdade, lá é a luz da união. É mais que respeito a divindade, emana pra todos ter vida, portada ainda o vential, por não. Brinca, brinca doce agora, preços tais no cabelo, todas as tensas que eu vou dar. Brinca, brinca doce agora, a herança enraizada, de mãe africa. Lembra a festa do herê, que essa gira dirá. Lembra a festa do herê, que essa gira dirá. Nasso vermelho e branco não tem distinção, não importa o tom da fé, deixe o coração. Lembra a festa do herê, que essa gira dirá. Lembra a festa do herê, que essa gira dirá. Nasso vermelho e branco não tem distinção. Não importa o lado dele, sim o coração Alma, alma, incorporada de amor Vida, sem preconceito de cor Porque tu vende a poder Sonho da escondilhança Nossa pretitude coroada A fluirocência do ensinar a amar O ser encantado da esquerda infância Chora porque eu sou da vontade E Deus abençoe o sorriso E a pureza na humanidade Só pela nossa união bom É dia de festa no final da esperança Obrigada, minha irmã, minha irmã E a harmonia da vida no futuro A nação da sua porta-bandeira Só pela nossa união bom É dia de festa no final da esperança E a força da criança Na força de mão A energia do futuro da nação Mesmo a mesma vez que o caia hoje é a criança Na força de mão A energia do futuro da nação Ih, rapaz Alô, povão, agora é sério O couro vai comer, tá, querido? Isso é a ilha do governador